Música 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 E eu tenho um, além de você, o seu lindão, o meu sonho é comigo. E sim, tudo que a terra não há nada em pegar, nenhum, que dói pra você sem você chegar. E hoje em dia em dia, tudo parou, quem não sabe o que eu sorri, camarão tem sempre seu servo e viva que venceu a essas cores. Vem me fazer feliz porque eu te amo, você diz até mim que eu vou ser amigo, eu esqueço que amar é quase uma dor. E aí